Foragido da justiça, com uma ficha criminal bem extensa, ele morreu. Ele já tava morto aí, né? Ele morreu durante um confronto com a polícia. A Cunha Jobson. CPF cancelado. Fim da peste, olha. Viu aí? Ele tá com o dedo no botão já. Fim da peste. Estão diminuindo o CPF, o elenco. Daqui uns dias eu tô com uma VHS aqui, uma câmera, né? Era aquela de fazer 15 anos. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Jumento vem. Bora, 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 bora. E quem foi pra lá? O pica-pau. A Cunha, vai. Ô, tentou. Seguirão Júnior, telespectador do alerta nacional. Eu venho com droga. Eu venho com canil. Eu venho com a polícia. E venho com a mamãe também, com o bebezinho. Descola. É isso aí, tiquê. E, ó. Eu tô muito decepcionado. Decepcionado. Eu tô muito magoado com o senhor. O senhor mostrou aquele repórter lá. É padrão. É arrumadinho. Canetinha. E o pica-pau é um mulambo. Não tem pra ver, mano. Eu sou do interior com muito orgulho. Eu deixei de pagar a pensão hoje pra fazer a barba. 50 reais que ele mandava pra minha filha. Mas tudo bem. Depois da justiça, é um jeito. Seguira Júnior. As imagens são controladas pela câmera. Né? Pelo cinegrafista Roberto Oliveira. E no sol quente, de culete. Aqui tá fazendo 98 graus. Eu gosto dessa parte. Pica-pau. Pica-pau. Meu Deus. Caramba. Ele tá pagando. Não, ele tá pagando. Tá, tá, tá. Ele tá pagando. Ele tá pagando. Ele tá pagando. Não, 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 não. Ei, não tem como não. Isso é fã-clube. É fã-clube. Ele tá pagando. Ei. Ele tá reclamando. Não toma um banho. É esse. É só a parte que ele reclama. Presta atenção. Vai. Agora. E ó, eu tô muito decepcion... Decepcion... Eu tô muito magoado com o senhor. O senhor mostrou aquele repórter lá. Ei, é padrão. E arrumadinho. Canetinha. E o pica-pau é um mulambo. Não tem pra ver, mano. Eu sou do interior com muito orgulho. Eu deixei de pagar a pensão hoje pra fazer a bairra. Ei, e quem falou por que é do interior? Aí tá falando de gente... Falta de higiene. Lavar esse casaco. Não é? Lavar esse casaco. Não é verdade isso? Isso é gasado. Falta de higiene. Outra coisa. Outra coisa. Perceberam que tem duas entidades quando ele fala? Ele faz. Olha. Não é? Vamos à fortaleza. Agora, o piloto não olhar para o medidor de combustível também é um desleixo. Não é? Um piloto desse comigo não trabalha mais nunca na vida dele. Então, imagina. Eu digo, tudo certo, tudo ok. O gás aí, a água, o gás, o álcool. Como é que tá entrando? Beleza. Mediu o óleo. Tudo beleza. Pressão. Gás natural. Tudo ok. A cunha, a chazinega. Pisa. E ele, no meio do voo, dizer. Seu Siqueira, vamos ter que parar pra abastecer. Como é, rapaz? É. O combustível tá pela metade. Diz. Você não viu, não. Agora, nós vamos parar onde? Imagina eu voltando pra casa. Jesus me defende. A gente, o elego todinho, sobreviveu na Amazônia. A gente sobreviveu na Amazônia. Aí eu digo, nós vamos abastecer. E você rindo, né? Eu sorria, Corinda. Vai rindo aí, filho de rapaz. Vai rindo aí, né? Agora, tu imagina encontrando as partes dos corpos da gente depois. Olha, ficou a mais linda. Coringa rindo. O primeiro em contrato foi o Coringa. Como foi identificado pelo sorriso? O Tami. Toalha podre. Pelo tatuagem. Né? O Tami, o Tami. O Tami pelo cérebro. Vazio. Só foi o primeiro. Só o louco. É. Michelle Obama pela... Vamos lá. Tá bom. Eu vou parar pra ver. Ranieri Zócoli. Porque o que é bom... Que é bom! Olha a linha do homem. Eu jurava, eu virei. Achei que era Silvio Santo. Oi, Siqueira. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Tá aqui seu público, tá aqui. Uma salva de palmas pro Zócoli. Fala com ele, Zócoli. Eles estão te ouvindo agora. Agora estão te ouvindo. Um abraço, viu? Sucesso. Tentem pegar alguma coisa aí pra levar lá pra orar, irmã. Oxê. Vai roubar, pelo amor de Deus. Vai pegar a experiência. Vai pegar alguma coisa. Depois do elogio desse. Fala o nome do pessoal que você tava falando agora. Diga os nomes. Olha, eu acho... Cala a boca, filho de rapaz. Eu vi ali a Mariângela, a Angélica, o Leôncio... Tá tudo aí? O Ronaldo. Quem mais, gente? Acho que é essa turma. Tá faltando mais alguém? Ele vai dar um giro aí pra você ver. Ó. Esse é o Coringa, o ladrão. É. Olha lá o pessoal. Olha lá o pessoal. Obrigado pela visita. O Rabino, o John também. Coisa boa. Obrigado, Zó, que daqui a pouco eu chamo você. Tchau. Olha, agora... Meu Deus do céu, uma moça tão bonita. Bota a outra foto. Olha, veja. Aí nem tanto, mas depois melhorar. Veja, olha. Veja, veja. Oi? Rapaz, é a tal da maquiagem. Benza Deus, viu? Olha. Glória a Deus a maquiagem. Glória a Deus. Ei, glória a Deus a maquiagem. Viva a maquiagem, viu? Ria não, Coringa. Ria não. Ria não. Ria não. Ria não. Vai virar de novo aí. Acidente não é piada. É tragédia. Eu tô fazendo a maquiagem. Hashtag. E quem estava lá... O abutre. Espera aí. É o abutre da notícia. O caso começou em 2018. Daqui a pouco o Rabino, o John Silva. Tem mais gente bacana aqui. Eu vou apresentá-los daqui a pouco. Pessoal de Rondônia, Roraima também, não é isso? Tô certo, o John Silva. Já, já. O nosso Rabino da Notícia, que é ao vivo hoje. Ele vai explicar por que aquela toalhinha no fora, no toba. E o Kipar, ele vai explicar pra vocês o porquê. Tá bom? Eu não entendi. Você tá ali com nossos convidados. Você tá tirando o ônibus do convidado? Eu não entendi com a cara do ônibus. Meu filho, o seu plano de saúde tá em dia? Procure um tratamento psiquiátrico, não é? Um técnico de enfermagem foi morto dentro de uma clínica no interior do Piauí. O principal suspeito do homicídio... Olha, ele tem cara de doido, mas não é doido. Ele é doido, mas não é doido. Doido, doido, não. Olha, veja. Olha. Matou o coitado do enfermeiro. Tô rindo, não. Pelo amor de Deus. Olha, o enfermeiro. Esse aqui é o doido. Olha o doido. É doido? É nada. Ele disse que recebeu uma mensagem. Olha. Mata o enfermeiro. Nunca mais ele entra no hospital. Porque, né? Quando ele botar o pé, o povo... Brasil, momento de alegria pra todos nós aqui. Latorre, com sua permissão, França e toda a equipe. Vem cá, toalha. Você. Você. É você o responsável. O que foi que aconteceu? Abra. Faça as honras da casa. Caixa preta? É. A caixa preta é um avião. Olha, legal, né? Não é? Abra. Ligeiro, que o tempo tá passando. Bora. Mostra pra cá pro povo, Jeg. Aí. Atenção, Brasil. Um. Vai. Um. Um. Um milhão. Seu caneco vale um milhão. Vamos tirar daqui e mostrar. Vamos tirar daqui. Tá vendo só? Que caneco valioso. Nem a Anitta. Olha que lindo. Conseguiu, não é verdade? Um milhão e duzentos mil inscritos. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, Brasil. A todos os internautas. A todos os internautas. Cuidado que tem uma... Isso aqui é alumínio, né? Oi? Isso aqui é cobre, né? Quer vender, já é? Quer roubar. Já dá pra usar uns três quilos aqui, né? É. Isso aqui é na tua cara. Gente, olha que coisa linda, gente. Olha lá. Obrigado, Brasil. Um milhão, um milhão, um milhão de inscritos. Já passamos de um milhão e duzentos mil. Toalha, parabéns, missão cumprida. Quase cumprida. É. Agora, muito obrigado, viu? Vocês estão de parabéns. Sensacional o trabalho de vocês. Guarda, pode guardar a placa. Um milhão. Eu, eu, eu. Vai tatuar o bililil? Vamos lá. Eu, eu, eu. Vai tatuar o bililil? Eu botei minha vida em risco. Eu, eu. Autorizei toalha, pode tatuar o bililil. Ele, o nosso herói sem capa. Me dá um abraço, me dá um abraço. Ninguém um abraço, vem. Ei, esse é nosso herói. Toalha. Poder, toalha poder, toalha poder, toalha poder. Toalha, fique tranquilo, está tudo sob controle. Eu, eu, e hoje plateia, olha. Perce atenção. Perce atenção. Hoje, hoje, aquele tatuador, lembra dele? Trouxe uma pomada que anestesia no local. Três minutos, você não sente mais nada. Parece que o caba teve um derramão legal, o alésimo. É. E é isso que vai acontecer com você. Daqui a pouco, tá? Obrigado, toalha. Você é um amor. Me dá um abraço Me dá um abraço Meu herói Me dá um abraço Cala a boca, me dá um abraço Isso é ingratidão Isso é ingratidão Eu estou me doando Olha, eu estou me doando Para que tudo dê certo Desse programa Eu estou me doando Eu estou botando minha vida em risco Deixa ele fazer graça Está no ar o quadro Tapa ou não tapa Vamos lá, qual o acento Sabe qual o acento gráfico usado Na palavra pães Tempo esgotado Ah 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 Um relógio de Ponteiros Além das horas Marca mais o que Tempo esgotado Quantas vezes seguidas Um chefe do executivo Pode concorrer ao cargo Uma vez Duas Duas Chega Bora Vá 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 Sensacional Brasil Coração das noivas Olha a meia Olha a meia Aê John Silva John Silva Ele acha que eu sou otário John Tu é deste tamanho Tu ainda está crescendo Não tente não Não tente não Não me rouba O John já entra aqui assim Qual a forma geométrica Do quadro negro Quadrado Retângulo Errou Pau 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 Vá 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 Vai Vá Você sabe Não sabe não Nem quem souber Que não tinha jeito Uma bichinha Eu vou fazer uma mais fácil Eu vou dar uma chance a você Vamos lá Vamos lá Qual Qual O nome Pau Presta atenção Vai cair neném Qual o nome Do governador De Rondônia O governador Da cidade Não Do governador É o Não 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 Pau Vá Pau Vai 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 Nas costas Bora 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 Tchau Tchau Bora Que mais O que Vamos Bora É o Marcos Tchau Vai Tchau Tchau Vai 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 Vota pro Enem Né Pra ver Escola Qual A maior estrela Do sistema solar Cruzeiro do sul Boa Boa É uma constelação É É o sol Jeg Jumento Jumento Ossos Foragido Da justiça Você dá pra estar Com a tornozela Eletrônica Parente do Tânio Jeg Qual o maior osso Do corpo humano Femo Aê Seta Desporta Pau no jumento Vá Sensacional 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 Quantos dias tem Cinco semanas Tem Tão Quanto dias Seis Sem 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 Dos dedos do pé, quanto? Vai também, vai. É pegadinha? É pegadinha. É pegadinha. Vou mostrar a pegadinha pra você agora. Venha, venha. Em festa de rodeio, ninguém vai ficar parado. Em festa de rodeio... Qual o lema dos três mosqueteiros? Um por todos e todos por um. Acertou. Pau no Goringa. Pau, pau. Ae, Brasil! Sensacional! Brasil! Sensacional! Sensacional! Qual a letra do alfabeto que representa o valete no baralho? W. Meu filho! O W. Meu filho, você sabe o que na vida? Você é parente do Tommy Gretchen? É? Não. É a letra J, tá? Pau, jumento, pau. Ai! 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 Puta, jumento! Qual a matéria-prima do papel? Madeira. Hein? Oi? Não sei. Bora. É a madeira, J. Eu ia falar isso! Eu ia falar, não falou. Venha, 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 venha. Essa é o outro! Vem cá, vem cá. Bota a mão assim, vai, vem. Vem cá, vai. Bota a mão de novo. Bora. Tá na mão? Vem você, papai Anu, vem. Próxima pergunta. O cunhado do irmão da sua mãe é o seu? Gerro. É o pai, Gerro. Vai, 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 vai. Desconta agora a raiva. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pau da digital. Pau da digital. Vai! Vai, vai. Ui! Sensacional, Brasil. Sensacional. Vem você, meu filho, vem. Aguera que o problema tá ficando bom. Que cantor tem mão na orelha, viu? Mão na orelha. Eu vou acertar, dá o outro lado de cá. Qual cantor tem o álbum mais vendido da história? Michael Jackson. Acerta a resposta, pau. Tu olha, porra! Tu olha, porra! Aê! Sensacional, Brasil. Boa, sim. Próxima pergunta. Quantos animais Moisés levou na arca? Tempo, acabou o tempo. Quer arriscar, quer arriscar? Não. Quer arriscar? 74? Moisés do te arca não, é boa. É burro do... Vem cá. Vem cá. Coloca a mão. Cadê ela pra colocar a mão? Fique na frente, moça. Fique na frente, viu? Pega aí. Parara, 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 parara. Ei! Vai, vai vai! Não corra nada. Última pergunta Brincadeira saudável, né? Ei, quando é que vocês vão estar de volta aqui? Depois dessa brincadeira A bichinha tá gostando, tá se divertindo tanto É porque ela tá de vermelho, eu tô descontando nos esquerdistas Eu tamo e pau, é Lula livre, Lula livre, o caceta, eu tamo e pau, é Estão com medo, não sei porquê Acabou o programa O quadro não, o quadro não, o quadro acabou Deixa eu agradecer os convidados todos aqui, por favor Gente, vocês são muito legais Você casou com quantos anos? Eu tinha 15 e minha mulher tinha 12 anos Isso é um pedófilo Doze? Ele tava na fé bem, né? Pegou a menina Rapaz Ei, a menina de doze? A bichinha brincando de Barbie A bonequinha É o bonequinha Rapaz Meu Jesus Deus perdoe sua alma, viu? Quantos, quantos, quantos inscritos você tem? Olha, por enquanto, lá no meu Instagram Eu tenho 7 mil seguidores 7 mil? Isso Coloca o Instagram dela aqui, por favor, Alice 7 mil e seiscentos e pouco É, coloca aqui na tela Coi no telão Vamos dobrar Oi? 8.300 Tá com 8.300? Vamos subir mais Vamos subir Só sai daqui se tiver 10 Angélica MSV Se a gente bater 10 mil, ela leva uma toalhada Aê! Agora sim Temos agora 8.524 seguidores Atualiza pra mim Atenção 8.956 Se bater 10 mil, a gente dá uma toalhada nela Agora, agora vai Brasil Corrente Corrente pra cima Lá vai É agora Angélica MSV Acunha Acunha Atenção Atenção 9 mil Vai 10, vai 10, vai 10 Eu quero 10, eu quero 10, eu quero 10 Só vale 10, só vale 10 Eu quero 10, eu quero 10 Você vai ficar conhecida como uma mulher da toalha Ei, mostra a foto dela de toalha aqui, gente Sobe aqui, vai Olha, olha Olha Mulher Mandando nudes Olha Isso é propaganda de toalha? Isso aí é só Isso daí é um É um truque É um truque, é um marketing Apareço de toalha Aí eu fingo que a escova de cabelo caiu Aí eu surjo Eita, vai topar Vai topar Oi Vai bombar Vai bombar Atualiza, Brasil Atualiza, Brasil 10 mil Toalha Toalha, você vai bater nela Deu a toalha nela, vai Toalha podre É, vai, pega uma toalha Agora, 11 mil 11 mil, Brasil 11 mil 11 mil Rapaz, amigo Que dué Não, 11 Não, 11 sem Não, 11 mil Vai Acunha Pode ser aqui Ah Ele não vai, minha filha Ele não vai Aí ele não vai Vai, rapaz Vai, vai Vai, vai Vigia que é Vigia o cacete Bora, bora Vai, vai, vai Eita, Brasil Ele já está deministrando a fama Ele já sabe Eu conheço Eu sinto o cheiro Eu sinto o cheiro Mas também você tocou perfume Só de ontem Sim, não é? Olha Veja uma cara A cara de cima É, é, é Veja, veja Você não tem raiva nenhuma Ele não está com raiva Ele está gostando Ele está gostando Quando eu tive raiva de alguém Nunca Brasil Ele está gostando Assim de seguidor Ele vive trocando agora Por comida, né Não pode ver um hambúrguer Que ele faz pergunta Uma vez ou outra Não é? Rosca por hambúrguer Está vendendo Elis Andando de skate Vendendo papel seda de noite Está sabendo? Eu? Você que disse a mim Eu não disse para o senhor Você disse que estava andando de skate Falou? Andar de skate é uma coisa Vender essa A rapaziada chegou aí Tem papel seda Foi, não foi? Foi Perguntaram Se ainda gosto dela Não é? Se perguntaram Vamos lá Aqui Vem para cá Vou fazer feito mãe Faz com filho A mãe Você lembra da sua mãe? É? Minha mãe fazia assim Eu ia para a rua Vem, vem assim Bora, para a casa da sua tia Olha para mim Vem Para a casa da sua tia Da sua avó Vem, vamos se ajeitar Vem cheiroso Quando o povo dá um cheiro em você Não está Não é? Não está Um pouquinho Isso Vem cá Mamãe, vem cá Vem cá Bora, vem Vamos lá que está atrasado Vamos lá Um ceirante foi preso Foi preso no Jorge Teixeira Acabou o programa Mas antes a cheirosa Nayandra Amorim Se quer, eu estou passando mal Olha Com esse perfume aqui Ei Ei Ai gente Ei Não, é porque você passou muito perfume em mim Ai É para você se sentir mais fresca Oi? Como é? É para você se sentir mais fresca Não, sabe o que foi que ele fez, gente? Pessoal de casa Ele fez assim, ó Com vidro Deixe de boato Deixe de boato Olha, eu vou hoje então Vou sair por aí toda Perfumada Perfumada Vai para a balada perfumada Mas eu vou estar muito perfumada Eu não vou para a balada Já que não tomar banho Pelo menos Que isso se quer Brincadeira É, não acredita não? Ai gente O Danzinho chegou e disse Papai, mamãe não toma banho Que isso? Imagina, claro que não É Ela não toma banho E usa drogas Eu digo, o que meu filho? É, mamãe Ela sabe Aí eu digo, o que meu filho? Cabe com isso Cabe com isso Pelo amor de Deus Olha, eu falo para você fazer meu filme Olha o que você faz Ah, eu colaboro, né? Ué Fiquem com o sorriso Fiquem com o sorriso mais bonito Da TV brasileira A mais competente âncora do Brasil Final de semana Bom para você Para você também de casa Muito obrigado por sua audiência Não tem como agradecer Tanto carinho Tanto amor que vocês nos dão E eu só peço ao meu senhor Jesus Cristo Que ilumine a você Sua casa Sua família Divirtam-se Tudo com moderação Façam almoço em casa Sabe Evita estar saindo por enquanto Se sair usa máscara Álcool em gel Todo mundo já sabe Os cuidados que tem que ter Não baixe a guarda, tá? E vamos vacinar Vamos vacinar Vamos vacinar Amanhã sou eu que vou vacinar Amanhã é meu dia É Amanhã 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 Você vai se vacinar? Sim, senhor Já fui chamado já É O velho agora vai para vacina Eu vou filmar nada Eu vou chorar Deus é bom E o diabo não presta Acabou-se E o diabo não presta E o diabo não presta Ele vai se trate E o diabo não presta Tipo